A criação da Ouvidoria Geral do Estado, por decreto do governador Geraldo Alckmin, em 2015, representa a consolidação de um sistema de defesa do usuário do serviço público, instituído por lei, a Lei 10.294 de 99, por iniciativa da gestão Mário Covas, num esforço para abrir o governo, para fazer uma gestão e garantir que o Estado funcionasse de forma permanentemente transparente, aberta para a participação popular. Em função disso, foram criadas diversas ouvidorias, como espaços permanentes para a interação, da sociedade com o Estado. Hoje, são mais de 300 ouvidorias em funcionamento, atendendo todos os dias as demandas do cidadão, dos usuários dos serviços públicos, de todos aqueles que são os destinatários das políticas públicas e que devem participar da gestão do próprio Estado. A Ouvidoria Geral do Estado, portanto, vem para ajudar na coordenação dessa grande rede paulista de ouvidorias, que atendeu, no ano passado, a mais de um milhão de demandas, entre reclamações, sugestões, denúncias e pedidos de informação. E é a Ouvidoria Geral, também, a responsável pela política de transparência, impulsionando esta ação necessária, que aprofunda a democracia e que realça o caráter republicano da gestão estatal, que é imprescindível para os dias atuais. E um instrumento muito importante para esse trabalho é a Lei de Acesso à Informação. Nós sabemos que a Constituição, em vigor, a Constituição Democrática de 88, ela já estabelecia que o acesso à informação é um direito fundamental do cidadão. A Lei Paulista de Defesa do Usuário do Serviço Público reforçou esse postulado, reconhecendo o acesso à informação como um direito básico dos usuários, ao lado do direito ao controle sobre o serviço prestado e a garantia da qualidade desse mesmo serviço. Então, esse conjunto normativo é reforçado com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, que vale para todo o Brasil. E, claro, que em São Paulo, como o estado mais populoso, mais intenso do nosso país, a lei tem sido bastante utilizada na prática. Ela ajuda tanto quem busca informações públicas, obrigando os órgãos a prestarem essas informações, que não podem ser vistas como propriedade privada. São dados públicos de domínio geral, de interesse de qualquer pessoa, e devem ser fornecidas sem necessidade de motivação, justificativa, sem óbices burocráticos. E, por outro lado, essas informações também devem ser, o mais possível, compartilhadas, oferecidas, independentemente de uma demanda pela internet, nos portais de transparência. Então, a Ouvidoria Geral do Estado é a responsável pelo Portal da Transparência de São Paulo. É um portal que publica todas as informações sobre as contas públicas, para onde está indo o dinheiro recolhido da população por meio dos impostos. E também neste portal estão as informações sobre as licitações, os contratos, sobre os salários de todos os agentes públicos. São informações, portanto, que permitem o controle social, o acompanhamento do uso correto dos recursos públicos. Na chamada transparência ativa, em que o poder público se antecipa e coloca as informações à disposição de qualquer interessado. O outro lado dessa moeda positiva é a transparência passiva, o dever estatal de responder adequadamente às demandas. Também nesta seara, a Ouvidoria Geral do Estado tem um papel importante que se desempenha cotidianamente. Ou seja, garantir que quando um pedido de informação não é adequadamente satisfeito por um órgão estadual demandado, ela possa rever essa situação em instância recursal. Ou seja, o pedido de informação pode ser reapreciado pela Ouvidoria Geral e a sua decisão é impositiva para todos os órgãos do Estado. Isso tem garantido que São Paulo, então, cumpra com a Lei de Acesso à Informação, como atestou recentemente o levantamento, chamada Escala Brasil Transparente, um levantamento realizado mediante pesquisa do IBGE, feita pela Controladoria Geral da União, que por duas vezes atribuiu nota 10 a São Paulo nesse quesito transparência. Então, são medidas reais para garantir que esses instrumentos à disposição da cidadania tenham o adequado aproveitamento, tenham efetividade para que o Estado seja, de fato, democrático, de direito, aberto, participativo. E a Ouvidoria Geral do Estado, ao contribuir para a coordenação dos trabalhos da Rede Paulista de Ouvidorias, valoriza essa função, que procura também representar dentro do aparato estatal o cidadão e os seus interesses, a sua perspectiva, para junto dos dirigentes do poder público, e, por outro lado, impulsionando a transparência como uma grande virtude que por todos deve ser hoje apregoada e aproveitada.